Música Antes de começar o treinamento, que é quase diário, as atletas precisam fazer alongamento. Música E depois do alongamento, uma corridinha em volta da quadra para aquecer. O treinamento das atletas não é fácil. Depois de alongar e correr, tem mais exercícios na pista de atletismo. A rotina delas é leve, mas competitiva. Aqui é o trabalho nosso, da Secretaria de Esporte, um trabalho de iniciação, trabalhar a escolinha de segunda, quarta e sexta, a parte da tarde, com um trabalho já específico, a gente tenta trabalhar já específico para a competição, para aquela iniciação esportiva. Então, a gente tenta ter um trabalho bem leve, mais competitivo, para quando você participa de competições, já esteja apta para competir e representar bem o nosso município. O grande destaque nas Olimpíadas Escolares, no atletismo feminino, foi a atleta Eduarda Narciso. Ela conquistou o quarto lugar no lançamento de dardo. Foi muito bom, competitivo, as meninas eram muito boas. É assim, consegui ficar em quarto, foi muito bom para mim, se destacou em três lagoas. Tinha mais de 40 a 50 meninas na prova. No caso, Eduarda, ficar com a quarta colocação, bem próxima da terceira, com chance de medalha, para nós é uma satisfação grande, e você vê que o trabalho está dando efeito. Thaís era uma das atletas que estava representando o estado na competição. Ela tinha chances de conquistar uma medalha. Porém, uma lesão no tornozelo durante a prova atrapalhou. Foi na saída de bloco, a pista estava muito ruim. Na hora que eu fui sair, eu senti, porque a terra estava muito fofa. Então, na hora, só que eu continuei correndo, não desisti. Aqui, elas treinam salto, lançamento de dardo, corrida com barreiras, e de acordo com a avaliação do professor, são colocadas nas modalidades que têm mais destaque. Ela faz uma avaliação específica, individual, em cada atleta, na sua prova. E a gente vê através do tempo, através das medidas, para a gente avaliar, para a gente poder, aí sim, começar a distribuir elas, cada uma na sua prova, que a gente acha que ela vai ser melhor, tanto no salto quanto na corrida. Então, a gente vai colocando elas, cada uma, nas suas provas. E as atletas avaliam como foram na competição. Você acha que se não fosse essa contusão, você teria chance de medalha lá? Ah, era provável, né? Ainda mais porque a gente estava treinando muito forte. Foi legal, foi bom, mas foi um pouco dificultoso. E é com essa disposição de jovens atletas e de foco no futuro, que elas se preparam para futuras competições. E, claro, com o pensamento em trazer medalhas para Três Lagoas. Tchau, tchau. 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 Tchau.